Capítulo 2, parte 3 Nas sombras do amanhã, um diagnóstico da crise espiritual do homem contemporâneo Nesse livro, o Inzinga se propõe a construir como enuncia claramente o subtítulo Um diagnóstico da enfermidade espiritual do seu tempo Ele inicia no seu texto com a frase Vivemos num mundo detonado O mundo para ele havia perdido a razão Perdido a capacidade de julgar E, o mais ameaçador Rompido com a tradição da velha Europa Todos os valores antes considerados sagrados e imutáveis Como a verdade e a humanidade A justiça e a razão Haviam se tornado incertos O desastre era então iminente Contudo, para Inzinga havia ainda motivos para a esperança E esta estava no esforço de resgatar as velhas tradições da civilização ocidental A Europa de Inzinga é também a Europa de Erasmo Era o ideal da velha Europa em íntima conexão com os seus valores tradicionais É a ideia de Europa como uma comunidade composta de múltiplos estados Que convergiam seus interesses para um consenso em nome da paz, do equilíbrio E, em suma, uma unidade cultural e religiosa Onde as partes são integradas no todo através de um intercâmbio sadio entre as singularidades Outro sintoma da crise que assola a cultura contemporânea É o que Inzinga denominou o erilismo É a perda do valor significante do jogo Que se torna um intento meramente estético Sem qualquer ligação com os altos valores da ética E a configuração de uma conduta cultural própria do adolescente Para este historiador, houve uma confusão entre as fronteiras do jogo e da seriedade O que culminou na falta de respeito pelo outro E numa excessiva concentração sobre a sua própria personalidade Contudo, mesmo que o livro Nas Sombras da Manhã esteja permeado de metáforas negativas Como demência e enfermidade O Inzinga constrói suas considerações finais Sobre um registro da esperança Eu sou o Gabriel Então se cas散uou o seteiro Umziehen descanso